Oi meninas, tudo bom? Bem, a make de hoje é uma make de inspiração indiana pra você que faz dança indiana ou então pra você que... quer essa maquiagem indiana pra você que faz dança indiana é uma sugestão legal porque é uma maquiagem que você pode fazer em 5 minutinhos sem preocupação e sem gastar muito dinheiro, tá? Eu utilizei os produtos da Felistar e também os produtos da Mary Kay que eu tenho aqui mas a maioria foi da Felistar, produtos que você encontra em perfumaria ou farmácia por um preço bem legal e de fácil acesso pra todo mundo, tá? Bem, a make de hoje é uma homenagem, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho assim, eu não sou amiga, eu não converso muito mas toda vez que eu tenho o privilégio de assistir o trabalho ou então vejo pelo YouTube eu queria mandar um beijo enorme pro Luiz Romero, tá? Quem não conhece, acessa Luiz Romero aqui no YouTube que aparece um monte de coisa dele ele dança muito bem e foi lembrando e assistindo alguns vídeos dele que eu resolvi fazer essa make, tá bom meninas? Eu espero que vocês gostem e pra quem gostou, continue assistindo Tchau! Então vamos lá Eu tô usando bastante esse corretivo aqui que é o número 1, tá? Ele é bem pegajosinho então eu tô usando ele como primer pra sombra e como corretivo também Então eu vou passar aqui nos olhos Tá? E vou espalhar com o dedo mesmo Feito isso, eu vou utilizar um do de sombras que é o do 28 Ele tem roxo e tem laranja, tá? É... Eu vou começar usando o laranja Eu vou usar... Pode aplicar com o pincel de sombra mesmo mas eu vou aplicar com o pincel de esfumar mesmo É o pincel lápis Deixando um pequeno espaço aqui perto da lágrima Do cantinho da lágrima Bem, feito isso eu pego um pincel chanfrado, tá? E vou na sombra roxa Vou aplicar aqui abaixo da linha d'água Aí com o restante do pincel eu dou uma subidinha aqui e já puxo, ó pra cá com o próprio pincel sujo Só pra fazer uma demarcação aqui correta Venho com o pincel pincel lápis, tá? Vou lá na sombra roxa e agora eu vou trazer cor aqui para o meio e começo a esfumar também pra mesclar e ficar desse jeito Feito isso, tá? Eu vou utilizar só uma sombrinha dourada que tem na paleta Naked Na verdade ela é um dourado ouro velho, vai É a Half Baked, tá? Se você tiver qualquer dourado pode aplicar em cima Eu vou colocar aqui no cantinho e vou trazer por toda a sombra aqui na parte superior Tá? Já esfumando bem aqui, ó Feito isso eu vou fazer um delineado agora no meu olho Eu vou usar um delineador comum mesmo também da Felicitar, tá? Daqueles de ponteirinha assim Vou puxar aqui pro canto fazer o delineado puxar um pouquinho aqui um V e depois vou passar o lápis preto Então, aqui, ó já terminei de delinear Eu vou utilizar o lápis preto também da Felicitar, tá? E vou passar aqui, ó dentro da linha d'água que dá uma cosquinha Olha, eu falei, né? Bem, já aplicado eu vou fazer esses pontilhados aqui que é só pra dar um charme na maquiagem, tá? Então, eu venho do cantinho aqui, ó do final venho fazendo pontinhos subindo e acompanhando o delineado Ok? E aqui também, ó venho do da onde terminou o roxinho e venho fazendo pontinhos, tá? Tá? Depois de fazer os pontinhos você vai passar a máscara da sua preferência Aqui eu tô usando bastante a Last Love agora da Mary Kay eu tô experimentando várias outras máscaras pra não ficar tão dependente da Colossal porque quando foi carnaval tava difícil de encontrar aí você fica muito dependente daquela máscara Ah, só uso ela Então aí eu fiquei testando outras inclusive as que eu vou começar a comercializar depois eu conto pra vocês Bem Ai, borrei aqui Então aplica a máscara tá? com camadas generosas e embaixo também Ok? Ok Bem o blush que eu vou usar é o blush número 7 da Felicitar também que você encontra em qualquer perfumaria ou farmácia e eu vou aplicar aqui, ó no alto da maçã Só que esse blush é um blush que você tem que tomar cuidado porque ele é muito pigmentado pra você não ficar com cara de blush chinelada na cara Então eu aplico ele, ó Ó como já ficou bem forte E aí eu pego um pouquinho de pó compacto nos dedos mesmo e aplico por cima aqui, ó Só pra pra não ficar tão forte tá? Bem o batom que eu vou usar nessa maquiagem é o Luxuria é o Luxuria ele é como se fosse uma mistura do Morange com o Vegas Volt da MAC, tá? Aí deu essa cor Mas ele é mais aproximado aqui, deixa eu ver É, ele é bem parecido com o Vegas Só que o Vegas é menos tem menos cor tá? Bem a make finaliza assim tá? Vou colocar aqui o meu lencinho pra ficar mais indiana Eu queria ter mais acessórios pra fazer o look completo aqui mas eu não tenho Tem algumas pulseiras que eu tinha separado aqui, né? Pra fazer o look Então quem gostou me ajuda a divulgar o vídeo clicando em gostei ou então compartilhando e eu aguardo vocês lá no meu blog Se Ajeita Menina Tá bom? Um beijo Namastê Tchau